Olá, meu nome é Felipe Teixeira, eu sou regente e professor de música. Estou aqui para falar que eu sou um admirador incondicional da jornada pedagógica para músicos de banda idealizada e conduzida pelo professor e amigo Marcos Moreira, que é um verdadeiro guerreiro na condução desse projeto maravilhoso. Eu tive a honra de participar em 2016 e em 2018 desse projeto e pude ver de perto como é maravilhoso e como leva cultura, alegria e música para a sociedade alagoana. Esse projeto é um dos mais importantes do Brasil, é um dos poucos voltados para a banda de música. Então é isso, deixo meu abraço forte ao professor Marcos Moreira e a todos que fazem parte da jornada pedagógica para músicos de banda. E a todos que fazem parte da jornada pedagógica para músicos de banda. E aí